Um homem foi preso por matar a companheira queimada em Trindade. Imagina só, gente. Esse homem teria abusado das enteadas, e aí a mulher foi lá, descobriu, percebeu o que estava acontecendo, provavelmente foi tirar satisfação com ele. Ele acabou colocando fogo na mulher, Patrícia, foi isso mesmo? Mano, olha só, isso aconteceu em julho, viu? Este homem ateu fogo nessa mulher durante uma discussão ali, né? Os ânimos ficaram acolorados, ele pegou um litro de álcool, jogou em cima dessa mulher e colocou fogo nela. Ela chegou a ficar internada por um mês aí, né? E acabou falecendo neste final de semana, no domingo. A família só soube do que aconteceu muito tempo depois, quando chegou aqui em Trindade, viu o que tinha acontecido e procurou a polícia para denunciar. Para contar melhor os detalhes dessa história, eu vou conversar com a delegada da Deanc de Trindade, Carolina Gonçalves. Delegada, conta para a gente, por favor, bom dia. O passo a passo dessa história, essa internação dessa mulher foi há mais de um mês, né? Infelizmente, ela não resistiu, mas, a princípio, acreditava ser um acidente doméstico. Conta tudo para a gente. Isso. A notícia chegou aqui na delegacia, na quinta-feira, no finalzinho do dia. Os familiares compareceram e informaram que as crianças estavam sendo vítimas de estupro, de vulnerável. em decorrência da internação da mãe, que aparentemente seria, que o autor informa que seria um acidente doméstico, e maus tratos, né? E, a partir daí, como vimos a gravidade, colocamos essas crianças numa pousada, afastamos imediatamente do lar, empreendemos uma força-tarefa aqui da equipe da DEAN, e, em menos de 48 horas, conseguimos colocar esse rapaz na cadeia, no sábado à tarde. Inclusive, essas crianças foram violentadas, as duas meninas, né? Enquanto a mãe estava na UTI. Na ausência da mãe, essas crianças, que foram ouvidas por uma psicóloga, separadamente, nos relataram, relatos muito fortes, que, enquanto esperavam a mãe voltar do hospital, elas eram abusadas sexualmente. As duas meninas, uma de 9 e uma outra de 6 anos. Mas, segundo as investigações, esses abusos já ocorreriam há mais tempo. Elas informam que sim. E intensificaram na ausência da mãe. E, quando a avó, a família do Pará, a avó veio para cuidar da mãe no hospital. E, durante também a ausência da avó no hospital, ele também abusava das meninas, amordaçava, várias coisas bem pesadas. Inclusive, tem também um menino, né? Essas crianças têm 6, 9 anos de idade, as meninas, e um menino de 11 anos que também sofria maus tratos. Inclusive, era ameaçado. Sim, o menino de 11 anos, ele foi o responsável, né? Por comprar o álcool que o padrasto pediu. Vai comprar o álcool para a gente cozinhar, para a gente fazer o café. Ele foi, quando chegou em casa, estava tendo uma discussão acalorada entre a mãe e o padrasto. E ele viu o momento em que o padrasto ateou fogo na mãe. E esse padrasto obrigava as crianças a contarem outra versão. Elas foram praticamente resgatadas desse ambiente muito ruim para elas, né? Agora, ele vai responder por qual crime? A princípio, era uma tentativa de feminicídio. A história muda agora? A história muda, porque, infelizmente, a mãe faleceu na tarde de ontem. E agora ele vai responder por feminicídio consumado, maus tratos e estupro de vulnerável. Ele já tinha passagens pela polícia? Essa mulher já tinha denunciado esse parceiro anteriormente? Já, sim. Ele já respondia por lesão corporal contra a vítima. E ele já foi preso por tráfico. Ele tinha passagem pela polícia. Ela não tinha medida protetiva? Não, em vigor, não. Não tinha nenhum registro também em relação a esses abusos? Também não. As crianças praticamente foram resgatadas. O Conselho Tutelar, que a gente queria agradecer pelo apoio, porque eles foram essenciais no resgate dessas crianças. Que elas estavam na casa da vizinha e praticamente precisavam de uma ajuda para tirarem daquele local, aquele ambiente tão ruim para elas. Muito obrigada pelas informações, Manu. Uma história bem triste, bem pesada. Essas crianças, a informação que a gente tem é que elas estão em uma pousada, estão acolhidas. Agora existe um procedimento judicial para saber com quem a guarda delas deve ficar. Mas essa família da mãe veio do Pará, percebeu tudo isso que estava acontecendo, procurou a polícia, fez da forma correta também, fez a denúncia. Possivelmente, essa avó deve tentar a guarda. A gente vai continuar acompanhando para saber qual será o desfecho dessa história. A gente espera que essas crianças possam se recuperar desse trauma. É muito difícil, né, Manu? Passar por tudo isso, ter uma vida normal, tranquila, mas a gente nos resta esperar por isso, para que elas consigam recomeçar. Manu? Esse é o tipo de crime que a gente fica aqui engasgado, né? Dá uma náusea na gente, assim, dá uma coisa ruim da gente, da gente pensar o que essas crianças passaram, da gente pensar que perderam a mãe, enfim. E agora tem que seguir a vida com trauma, com trauma do abuso, com trauma das agressões, né? Com trauma do crime, do assassinato da mãe. Pelo amor de Deus, que Deus conforte essa família e que essas crianças tenham, né, recebam muito amor e recebam tratamento, porque precisam ser tratadas, precisam ser acompanhadas por profissionais para conseguirem seguir a vida, nem digo normalmente, porque normalmente acho que é impossível a partir de agora, mas com o mínimo de trauma e de impacto possível. Obrigada, Pathy. Agradeço a delegada também pela participação aqui conosco.